Olá, eu sou a Teresa Calga do canal Opinião de hoje e hoje você está no Viajando pela Arte e pela História Vamos falar um pouquinho sobre o artista Lovis Corinti, bora lá Lovis Corinti foi um dos principais representantes do impressionismo alemão Iniciou seus estudos em Munique e depois Paris e em 1900 mudou-se para Berlim Onde terminou a sua evolução pessoal para o impressionismo Do impressionismo evoluiu para o expressionismo na época em que foi professor da pintora brasileira Anitta Malfatti Seu trabalho tem um estilo enérgico, um naturalismo drástico na representação de temas religiosos e mitológicos Uma sensibilidade primitiva e uma dura policromia nos retratos e nas cenas históricas Ele passou por várias fases, impressionismo e expressionismo E dá para notar uma certa diferença entre os dois estilos Ou seja, você consegue perceber essa passagem de um estilo para o outro Obrigada por você estar aqui Inscreva-se no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo Porque nos encontramos pela arte, nos encontramos pela história Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho